Aprovada a previdência. Aprovada a previdência, rapaz. Mas só a primeira parte. Amanhã continuam os capítulos. Vencemos o texto original. Um destaque. Tem mais nove destaques ainda, mais nove votações. Mais a votação do texto de novo em segundo turno. Mas já temos maioria. 379. Trator. Como é que foi lá no plenário? Altas Aventuras. Não vai dar nenhum detalhe de backstage pra gente? Eu gravei tudo. As pessoas verão imagens. Ah, é? Vamos aprovar a previdência. Vai lá, Rogerinho. Sim, a previdência, Veras. Pedro Lupion. Fala pra gente que a gente vai votar agora. Agora a nova previdência. Pra salvar o Brasil e o voto confirmado, voto sim. Aí sim. Então é a minha vez de votar aqui, então, agora. Não é não, não é não. Porque o Alexandre passou na frente. Mas votou sim também, isso que importa. Vai lá, Rogerinho. Agora sou eu. Aqui que eu seguro pra você. Segura aí. Vai lá. Da importância. Da reforma da previdência. Será que ele vai votar não? Não, não. Vai votar sim. Vai votar sim. Fuda agora, animal. Vai. Vai, meu Deus, fuda. Vai brincar. Vai, vai brincar. Aí, votou sim. Fernando Henrique, né? Vai errar por um voto. Esse é o japonês aí, ó. Fernando Henrique fez pra ele ter um infarto. Momentos finais da votação em primeiro turno da reforma previdenciária. A gente ainda precisa aprovar em segundo. Não tá aprovado definitivamente. Mas 503 deputados já votaram. A gente já tem um coro suficiente pra saber se o texto será aprovado ou rejeitado. Eu apostei que seria 330 o número de votos. A gente já trabalhou em segundo turno da reforma previdenciária. A gente já trabalhou em segundo turno da reforma previdenciária. É recuperar a força da Câmara e o Congresso Nacional, recuperando a força da Câmara. A gente já trabalhou em segundo turno da reforma previdenciária. A gente já trabalhou em segundo turno da reforma previdenciária. A gente já trabalhou em segundo turno da reforma previdenciária. A gente já trabalhou em segundo turno da reforma previdenciária. Pessoal, os ingressos para a pré-estreia do nosso filme sobre impeachment já estão disponíveis para venda. Entre em www.nãovaitergolpe.com.br e garanta o seu lugar.